Música Direto ao ponto aqui no Hoje TV recebendo a jornalista Thais Franco, editora online de hoje.com. O novo site do jornal vem aí, quando? A previsão é para que no próximo mês já esteja no ar. Fique ligado, hoje.com. Teve o feriadão 7 de setembro, a Thais está chegando aqui com as novidades sobre a operação 7 de setembro da Polícia Rodoviária Federal. Muitos acidentes? Muitos acidentes. A PRF divulgou pela manhã que houve 70 acidentes nas rodovias federais goianas, com 55 pessoas feridas e 10 mortes. No hoje.com você acompanha todas as notícias em primeira mão. Vamos falar um pouquinho sobre política, troca, troca, partidário. O Congresso Nacional está aprovando, está praticamente aprovada a janela de transferências. E com isso imagino que vai haver uma movimentação política muito grande em todo o Brasil, especialmente em Goiás. Exatamente, Murilo. A questão da janela já está gerando uma inquietude aí nos bastidores. Aqui em Goiás está uma movimentação aí entre 5 e 10 deputados estaduais que devem trocar de partido. Que é um número considerável, né? É um número considerável. De 5 a 10, são 41 deputados. Eles estão aguardando mesmo a homologação disso para oficializar as mudanças, mas já está tudo muito encaminhado. O cenário já começa a ficar mais claro. Entre os deputados federais alguma troca partidária ou não? Também há movimentação para que alguns deputados federais mudem de partido, né? Isso já está também quase sacramentado. Fala-se muito que o campeão de votos, deputado federal, delegado Valdir, possa trocar o PSDB por um outro partido, obviamente menor, para tentar viabilizar uma candidatura ou uma pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia. Será? É, o delegado que é deputado e agora diz que já quer ser chamado de prefeito, né? Ele já tem, ele não esconde mais isso, essa vontade dele de mudar de partido, porque ele sabe que dentro do PSDB é difícil ele viabilizar uma candidatura aí. Está muito disputado dentro do partido do governador. E ele já disse que se for preciso ele vai mudar de partido, né? Mas temos que saber ainda para onde e como é que vai ser isso. Ok. Thaís Franco, editora de online, obrigado pela participação. Até a próxima, Mariela. Até a próxima. Direto ao ponto, aqui no Hoje TV.